Música Segundo testemunhas, era por volta de nove horas da noite, quando homens encabuzados chegaram aqui em três veículos. Eles já desceram atirando em quem viram pela frente e a polícia está investigando o caso. A cobertura de mais este caso de extrema violência na capital, você acompanha aqui no JL1. E veja também na edição de hoje, três servidores da Seduc e uma empresária são presos, suspeitos de fraudar a compra de mercadorias para a secretaria. Rolumeários protestam com o assalto a um ônibus em Icoaraci, motorista e cobradora, foram agredidos pelos rodigos. Cinco policiais militares são presos, suspeitos de envolvimento em um assalto a uma loja de joias no centro da capital. E hoje é dia de Fala Saúde, vamos tirar suas dúvidas sobre glaucoma, participe e fique ligado, o JL1 já está no ar. Na lei a manhã se chocada com o registro de mais uma chacina. Moradores da condo foram surpreendidos por homens que dispararam vários tiros dentro de um bar. Atingiram muitas pessoas. Quatro morreram, dez ficaram feridas e vieram duas crianças. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Tainá Ayres, que está no local do crime. Boa tarde, Tainá. Boa tarde. Se possível, né Priscila, depois de mais uma chacina registrada aqui na região metropolitana de Belém, a quarta desse ano, dessa vez aqui no bairro da Condo. Segundo testemunhas, era por volta de nove horas da noite, quando homens encabuzados chegaram aqui em três veículos, já desceram desses carros, atirando em todo mundo aí que eles viram pela frente. Foi uma noite de horror. Havia muitas pessoas aqui nesse bar, o pessoal estava reunido, assistindo ao jogo entre Bar Sandu e ABC. Quando esses homens chegaram, cinco pessoas foram atingidas, três delas morreram na hora e mais uma morreu no hospital. Outras dez pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças e esse é o número oficial que a gente tem. Agora imagina o desespero das pessoas na hora. Quando os moradores perceberam o que estava acontecendo, eles começaram a se reunir para tentar ajudar as vítimas. Aí, enquanto eles estavam pegando uma pessoa, vinha outra ali da vila, ferida também. Foi um clima desesperador, uma tristeza só. E quem acompanhou tudo ontem à noite foi a repórter Jaque Cabera, que a gente vai ver a reportagem. Era dia, mas ninguém tinha dormido. Também como relaxar depois do que aconteceu ontem à noite. Muita gente se fecha de nota, porque a horta veio me arrumada pelo mundo ainda. Por todo canto, matas de tiros e as cápsulas de balas espalhadas pelo chão. Quatro pessoas morreram, outras dez ficaram feridas. Entre elas, duas crianças, num dia que seria de festa. Essa mulher disse que o marido estava feliz num bar quando foi atingido por um dos disparos. Ele falou que ele ia assistir um jogo para o Sandu, que eu ia demorar, porque eu ia para a novena. Aí eu convidei, ele vai comigo, ele falou que não vai, amor. Ele não vai comigo, você e filha, você já pode me definir a minha identidade. Eu vou cuidar. E aí eu tinha nos falado que estava movendo ele, e a gente estava entendendo a mim, falando que a gente ficou brincando comigo. E eu não sabia que a gente estava ali, e eu tinha se guardado. Quem mora na Rua Nova Segunda, no bairro da Condor, demorou a entender o que estava acontecendo. Então, a gente achava que era bombinha. Só que era uma bombinha muito prolongada, e aí nós identificamos que não era bombinha, que era tiros que tinham um barco, 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 uma jorrada de tiro, uma sequência de carro, para entender que eram várias aulas, atirando tudo ao mesmo tempo. Segundo testemunhas, era pouco mais de nove horas da noite, quando os bandidos chegaram aqui na rua. Eles estavam em três carros, e já saíram dos veículos atirando, e quem viram pela frente? Uma situação desesperadora, que ficou registrada em áudios, que chegaram aos grupos de mensagens de celular. Essa foi mais uma chacina na região metropolitana de Belém. São mais quatro famílias que vão ter que conviver com a dor deixada pela violência. A reportagem que vocês viram agora, na verdade, foi a reportagem que eu fiz hoje de manhã, aqui no bairro da Condor, e dá uma tristeza. Ouvir o que essas pessoas falaram para a gente, a comoção de todo mundo, diante da perda de familiares, é algo assim que deixa todo mundo aterrorizado, até mesmo a gente, nós, repórteres, que moramos aqui, também ficamos apavorados com essa situação. É um clima de medo total. O barco, onde as pessoas foram atingidas, está fechado no momento. Os moradores estão com muito medo e também muito revoltados com essa situação, porque segundo eles, todas as pessoas que morreram eram trabalhadoras. Não havia nenhum bandido entre as vítimas. E a reportagem Priscila Souza esteve hoje de manhã no Instituto Médico Legal e traz mais informações para a gente. Os corpos das vítimas da chacina ocorrida ontem no bairro da Condor continuam aqui no Instituto Médico Legal. De acordo com os familiares, a previsão é que os corpos sejam liberados a partir das 13 horas de hoje. Começamos ainda há pouco com alguns parentes que deram detalhes sobre o momento da execução. Priscila Souza para o Jornal Liberal, primeira edição. A Secretaria de Segurança Pública já informou para a gente que não vai gravar entrevista sobre o caso. Ninguém vai mostrar a cara aí para dizer, para dar uma palavra de conforto a essas pessoas nesse momento de muita dor. E o que a gente queria, na verdade, nessa entrevista não era nada relacionado à investigação, porque a gente sabe que tudo isso leva muito tempo para ser esclarecido. Mas o que a gente quer são respostas de ações efetivas para o combate à violência. Como a gente falou anteriormente, essa é a quarta chacina registrada aqui em Belém esse ano. 45 pessoas morreram. E que resposta a gente teve até agora? Nenhuma. E detalhe que ontem não foram só quatro pessoas que morreram, não. Outros jovens também morreram em bairros diferentes aqui de Belém. Dois jovens morreram na terra firme. Um deles levou 14 tiros. E outra morte foi registrada no bairro do Bamá. A polícia descarta qualquer relação entre estes crimes e a chacina aqui da Condor. Mas o que a gente quer pedir nesse momento, né, Priscila? É apenas paz para viver na nossa cidade. Muito obrigada, Pariná. Realmente é em choque a gente dá essas notícias. E o que a gente vê é uma repetição de chacinas acontecendo não só na capital, como na região metropolitana de Belém. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. E, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública enviou agora com uma nota de posicionamento, já que não vai dar uma entrevista para esclarecer à população, tanto o que aconteceu, quanto o que vai ser feito. Daqui a pouco a gente mostra para você aqui a posição da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará. E lembrando para você que esta é a quarta chacina registrada em Belém, somente este ano. As vítimas chegam ao número esfarrecedor de 45 mortes. Nos dias 20 e 21 de janeiro deste ano, 27 pessoas foram mortas na Grande Belém. Os assassinatos foram registrados em pelo menos 20 pontos da região metropolitana. Foi a maior chacina já registrada pela polícia. As mortes aconteceram horas depois que o soldado da Rotam, Rafael da Silva Costa, de 29 anos, foi assassinado durante uma ação policial. A proximidade do horário em que os filhos aconteceram e a utilização de carros para as execuções são alguns dos indícios que levam os órgãos de segurança a acreditar na relação com a morte do soldado. O homem foi preso desde a série de assassinatos que assustou a população. Em 5 de abril, 10 assassinatos aconteceram na região metropolitana, no intervalo de pouco mais de 4 horas. Segundo a SEPUB, 7 pessoas foram assassinadas em Ananideua, duas aqui na capital e uma em Iquara-se. Na época, a polícia investigava a relação dos crimes com a morte do policial militar, a Edson Bahia, atingido por disparos do Distrito Industrial em Ananideua. No dia 5 de maio, 4 pessoas foram assassinadas no Conjunto Eduardo Gelino, no bairro Parque Guajará, em Iquara-se. Os crimes aconteceram em um intervalo de apenas 10 minutos. Todas as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo. Eram homens entre 18 e 34 anos. Os crimes foram registrados depois que um policial militar apaisana foi baleado por bandidos. ainda não apagou. A gente fala agora sobre uma outra chacina no interior do estado, de pautar, completa 14 dias hoje. A Polícia Federal já recebeu a notificação do ministro da Justiça e vai investigar a morte dos 10 conselhos numa fazenda durante uma operação da polícia para cumprir mandatos de prisão. A Polícia Federal do Pará foi notificada ontem da decisão do ministro da Justiça, Torquado Jardim, que assumiu o cargo na semana passada. Uma investigação paralela sobre a chacina de pau-darco vai começar duas semanas depois dos assassinatos no sul do Pará. A Comissão Pastoral da Terra criticou a demora do Ministério da Justiça. A decisão do ministro da Justiça saiu quase 10 dias após o fato ocorrido. Em casos igual a 25 anos de ar, indício de violação de direitos humanos, há sim a necessidade e obrigatoriedade da Polícia Federal investigar. Este sobrevivente contou que as vítimas não foram assassinadas no local onde foi feita a perícia. Eles chegaram pela frente da série, passando pelo máximo que fica atrás da série, a terra chegaram que não estava dormindo, só que não está tendo matado e não foi ali. Foi debaixo do território, não é pedra, não tinha muita pedra. Não foi ali no lugar que apareceu, não é claro. Para a Comissão Pastoral da Terra, a atuação da Polícia Federal em casos que envolvem conflitos agrários garante imparcialidade às investigações. Do Pará, o primeiro inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar crimes no campo foi em 2005, quando a irmã Dorothy foi assassinada. O caso de Pau D'Arco vai ser o segundo. A autorização do Ministério da Justiça, de forma alguma, retira a atuação da Polícia Federal investigar e muito menos a competência da Justiça Federal em julgar os fatos. Em Pau D'Arco, policiais civis e militares são suspeitos de matar 10 conselhos durante uma operação para cumprir mandados de prisão no mês passado. A polícia afirma que atirou para se defender. Sobreviventes dizem que não estavam armados. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, no Brasil, em 10 anos, 365 pessoas foram assassinadas no campo. Mas só 11 casos motivados por disputa de terra foram julgados. Dois mandantes e nove executores foram condenados. As famílias das vítimas reclamam da impunidade. Luciene não sabe até hoje quem matou o marido. O sindicalista Geraldo José da Silva foi assassinado na zona rural de Nova e Pichuna em 2008. E aí vai ter a pergunta, até quando a gente vai ter que viver com medo, a impunidade, a malvontade. O marido da dona Cleonira foi assassinado na frente da família dentro de casa em Itupiranga há 7 anos. As marcas do crime ficaram na parede. Pedro Oliveira Torres era trabalhador rural. Ninguém foi punido. E eu espero que esse processo prossegue e que um dia seja feito a justiça. O Ministério da Justiça disse em nota que acompanha informalmente as investigações da chacina empaudada desde o dia 25 de maio, um dia depois das mortes. Já sobre o assassinato de Geraldo José da Silva em 2008, a Polícia Civil do Pará disse que, para a nossa produção, que não encontrou nos arquivos o relatório do inquérito policial. e a respeito da morte de Pedro Oliveira Torres, a polícia não deu nenhuma informação. Bom, hoje nós temos o nosso Fala Saúde para tirar suas dúvidas.